De acordo com o Ministério Público do Amazonas, os peritos da Polícia Federal concluíram que as imagens apresentadas no Acrítica na TV provam que os sete policiais militares envolvidos mentiram nos depoimentos. A versão dos acusados era de que eles teriam participado de um tiroteio e que agiram em defesa própria, o que é falso, segundo a polícia, porque o adolescente não estava armado. O procurador considera cruel a atitude dos agressores e diz que existem vários agravantes. Negaram, inclusive, que aquele disparo que as imagens revelam de forma exuberante contra o garoto se tratasse de um tiro, o que foi desmentido pela perícia. O Ministério Público do Amazonas vai encaminhar um relatório final com a investigação para os promotores do Tribunal do Júri. Os acusados vão responder por tentativa de homicídio qualificado, abuso de autoridade e notificação falsa de crime. Um deles, Marcos Teixeiro de Lima, vai ser julgado também pelo roubo do colar do garoto. O procurador considera ainda que esse caso demonstra o despreparo da Polícia Militar do Amazonas. A gira de afastar de qualquer norma, a mais mínima norma, de como enfrentar uma situação dessa caótica, grave, eles não souberam atuar como recomenda, inclusive, o respeito aos direitos humanos, ainda que de um mediante que não era o caso do menor. Obrigado.